Olha, no Vale do Aço, um rapaz de 23 anos e uma mulher de 42 anos foram atingidos por disparos de arma de fogo durante a madrugada dessa segunda-feira. As vítimas estavam em um bar na Avenida Macapá, no bairro Veneza 1, em Ipatinga. E a Gisele vai contar informações aí. A pessoa tá ali no bar divertido, né Gisele? Quando não, aí, foram atingidas, né? Este local do crime, Nico, já é conhecido aqui em Ipatinga por outros diversos registros de crimes contra a vida, inclusive. Por volta de duas horas da madrugada, a polícia foi acionada para atender esta ocorrência. No local, encontraram um homem de 23 anos com um tiro na testa e uma mulher de 42 anos que foi atingida de raspão na perna. As vítimas disseram que não sabiam quem seriam estes autores. Disseram somente que estavam sentados em uma mesa de bar quando chegaram quatro pessoas e efetuaram disparos e que o alvo desta tentativa seria este homem de 23 anos. Depois disso, os criminosos fugiram pela Avenida Macapá. O jovem ferido foi levado para o hospital Márcio Cunha, em Ipatinga, com a bala alojada na cabeça. Já a mulher de 42 anos dispensou o atendimento médico. A polícia também segue no rastreamento para tentar localizar os autores deste atentado. Nico. A pessoa ser ferida com um disparo na cabeça ainda sobreviver é um milagre que a gente está contando também. Obrigado, Gisele. Obrigado. Obrigado.